Hey, what's up guys? Aqui quem vos fala é o LostPlayer, eu tenho aqui pra trazer mais um vídeo, só que no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais curto, vai ser só um vídeo de aviso mesmo, beleza? Por quê? Como a gente muito bem sabe, amanhã, no caso dia 19 de junho de 2020, a gente vai ter aí o lançamento do The Last of Us Part 2, tanto é que é por isso que eu tô aqui mostrando pra vocês a tela do meu PlayStation 4 e mostrando pra vocês que eu já fiz a pré-compra do The Last of Us Part 2 e eu quero trazer uma review aqui pro canal desse jogo propriamente dito, só que eu também quero trazer alguma live, algumas lives eventualmente, pode até virar isso, do jogo, só que eu não vou fazer isso aqui no canal do YouTube, eu vou fazer no meu canal lá da Twitch, sim, eu criei uma conta lá na Twitch e eventualmente eu posso fazer algumas streams de alguns jogos, mais especificamente de PlayStation 4 e Xbox One por hora, e por quê? Basicamente, porque tanto o PS4 como o Xbox, eles conseguem fazer stream pelo próprio console, e o Nintendo Switch, que é uma plataforma que eu falo muito aqui no canal, não dá pra fazer isso, e como eu tô sem placa de captura agora, ou um método melhor pra fazer stream e o próprio console não faz, eu não vou conseguir fazer do Nintendo Switch por hora, porém, de PlayStation, de Xbox, eu consigo fazer numa boa, aliás, se você tiver alguma dica de jogo aí que você queira ver, que eu faço stream ou coisa do gênero, eu vou estar fazendo na minha conta na Twitch, que provavelmente vai estar na descrição ou no comentário fixado, mas pra qualquer caso, o link da Twitch vai ser o quê? twitch.tv barra dlpgamesbr, diferente daqui que é só dlpgames, lá é dlpgamesbr, beleza? segue lá, que provavelmente ali por volta, um pouco depois da meia-noite, no caso, eu já vou estar fazendo stream do The Last of Us Parte 2, e também, eventualmente, eu posso fazer de outros jogos. Hoje, eu fiz uma live só de teste lá, streamando o Kingdom Hearts 0.2, aquele prólogo que saiu antes do Kingdom Hearts 3, tá ligado? Eu fiz lá, zerei o game só pra fazer um teste mesmo, porque eu já queria jogar o game, fiz o teste e vou fazer a stream do The Last of Us hoje, já depois de 7 horas, 37 minutos e 37 segundos, que é quando o jogo sai a partir da data de gravação, do horário de gravação, na verdade, desse vídeo aqui. Porém, não é porque eu só vou fazer live do The Last of Us, que eu tô fazendo esse aviso aqui pro canal e tudo mais pra chamar vocês, que eu só vou fazer dele. Eventuais jogos de Playstation e Xbox eu posso estar trazendo lá. Como eu disse, hoje eu fiz uma live teste do Kingdom Hearts, então eu posso, eventualmente, estar trazendo também de outros games de Playstation, de Xbox, multiplataforma, até games que, por exemplo, eu tenho no Nintendo Switch, como, por exemplo, eu tenho o Overwatch no Switch e tem aqui no Play 4, eu tenho o Sonic Mania no Switch e no Play 4, o Hollow Knight também, então, tipo, o que vocês quiserem de algum game, coisa do gênero. Se eu tiver aqui no meu Playstation, no meu Xbox, até porque eu sou assinante do Game Pass, o que facilita muito, eu posso vir abaixar o jogo e fazer uma stream lá, zerando, conversando com o pessoal, beleza? Então, como eu disse, o link da Twitch tá aí na descrição, no comentário fixado, mas, pra qualquer caso, é twitch.tv.dlpgamesbr, beleza? E lembrando que o cronograma aqui do canal não vai mudar, então sempre vai ter vídeo aqui, terça e sexta, e, eventualmente, algum vídeo extra no sábado ou domingo, beleza? Enfim, esse foi o vídeo, é só um aviso, peço a vocês que ajudem lá, se inscrevam, no caso, deem follow lá no canal da Twitch, caso você quiser dar sub lá, eu tô aprendendo melhor como é que funciona o esquema da Twitch, então, entra lá, dá uma olhada lá, que eu vou, eventualmente, trazer streams também lá na Twitch, beleza? E esse foi o vídeo, caso vocês tenham gostado do aviso, coisa do gênero, deixa um like aí, compartilhe, pra que mais pessoas vejam, até pessoas do canal, porque, às vezes, o alcance dos vídeos do canal muda muito, vocês podem entrar no canal, vocês vão ver que, tipo, tem vídeos que tem uma quantidade X de views, outros tem uma quantidade menor, e por aí vai, claro que, obviamente, tem a ver com o tema, dependendo do caso e tal, porém, tá nesse sobe e desce, então, quanto mais o like vocês apertarem e tudo mais, ajuda demais, beleza? E se você, por algum acaso, tá chegando no canal através deste vídeo, esse vídeo aqui é mais um aviso pros inscritos, mas caso você esteja chegando no canal através deste vídeo, até porque eu vou fazer live no lançamento do The Last of Us Parte 2, já se inscreve aí aqui no canal, que eu vou trazer uma review do jogo, e já entra lá na Twitch pra ver a live em si, beleza? Então é isso aí, galera, hashtag E-Play, até o próximo vídeo, valeu, falou, e a gente se vê lá na Twitch também agora, beleza? Falou e fui!